Aconteceu nesta última terça-feira e quarta-feira no Colégio Estadual Carlos Artemiro Camargo a votação para a mudança para a implantação de um colégio cívico-militar em Capitão Leone das Marques. A votação se iniciou às oito da manhã e se estendeu até às vinte e duas horas. Ao total, foram 488 votos a favor e 80 votos contra a implantação do Colégio Cívico-Militar. O modelo dos colégios cívicos-militares proporciona a implantação do aprendizado devido à maior quantidade de aulas que é oferecida aos estudantes. Um modelo educacional que combina elementos da gestão civil com a presença de profissionais militares da reserva, da administração e na rotina escolar. A diretora do Colégio Estadual Carlos Artemiro Camargo, Cristina Magna Bosco, falou sobre estes dias de votação e explicou como serão os próximos procedimentos. Finalizamos o processo da consulta pública e finalizou com 488 votos favoráveis e 80 votos não. Então, gostaria de agradecer a participação da comunidade escolar por terem vindo contribuir com o seu voto. E, desse modo, nós conseguimos atingir o quórum e realizar essa consulta tão importante aqui para a nossa escola. O direito à opção, a democracia é isso. Então, vir e poder decidir pelo modelo que gostaria. Então, esse modelo cívico-militar, a gente acha que vem agregar aqui para a nossa escola. Dizer também que é apenas o início do processo, a consulta pública. Então, a partir de agora, continua o processo. Esses votos, eles precisam de aprovação da SEED, da Secretaria de Educação. Então, irá passar por eles e aí dar continuidade no processo de implementação desse modelo aqui na nossa escola. Então, agora, como eu falei, os trâmites irão continuar e, a partir do ano que vem, o modelo já será implantado. E os pais não precisam ficar preocupados, que vocês vão alertando quanto às mudanças que vão vir no próximo ano, quanto à questão da implantação desse modelo cívico-militar. Isso mesmo. Como nós falamos, os alunos que já estão, que já foi realizada a rematrícula ou a matrícula, então, a vaga está garantida e, quanto às mudanças, sim, a comunidade será avisada, será chamada e comunicado tudo que, todo o processo, como irá acontecer. Agradecer de coração a toda a comunidade e o resultado é a prova de que a comunidade está, sim, interessada na melhoria e na educação dos seus filhos. Então, agradeço de coração por terem vindo participar e dar a sua contribuição com o voto. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Gabriel Quevedo.